E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um pack de armas, o pack de armas Hello Kit V3, a terceira versão que eu já estou postando aí no meu blog. Esse pack aqui, todas as armas são cromadas, espelhadas, bem refletivas ao sol, como vocês já estão vendo aí, são no total sete armas, aliás, total sete não, vou até contar aqui. Vamos começando aqui pela Knaife Feku, que é esta faca Knaife, olha só o design da faca, Knaife Feku, olha só, que louco, nunca vi em nenhum outro lugar, somente nesse pack aqui da Hello Kit. Olha a estrutura, deixa eu tentar tirar o reflexo do sol, para demonstrar perfeitamente. Olha só que legal a faca Knaife, as texturas do cabo dela estão muito boas. Deixa eu ver se dá para ver melhor, tem o desenho aqui da Hello Kit, na lateral da faca Knaife. Eu quero mostrar de perto aqui, olha aí, desenho da Hello Kit, na lateral, né, parece aqueles buttons, sabe, aqueles buttons de pregar na roupa, mochila, aqueles buttons, então, lembra muito, olha que legal. Essa faca aqui está muito louca, esse design dela, está show de bola. O sol reflete ela demais, olha, ela é bem refletiva, olha. Vamos ter também aqui a Desert Eagle. Olha aí a Desert Eagle, detalhe aqui da Hello Kit, olha, que bacana. Arma totalmente cromada. Show de bola, a estrutura 3D dela está muito boa, da arma. Cabo dela. Olha aí, a estrutura 3D, olha. Muito legal. Matar aqui o mosquito da Dengue, olha. Eu quero ver matar, mais fácil ele matar, gente. Temos aqui a Chrome Goon, olha, com detalhe da Hello Kit na lateral. Aqui o desenho da Hello Kit, olha só que bacaninha, olha. Está bem, está muito legal, olha, textura em HD, o detalhe aqui do cano. Show de bola, os detalhes da madeira em HD, bem texturizado. Deixa eu demonstrar aqui, olha só os reflexos, olha, interagindo, olha, a textura bem detalhada, conforme vai passando no sol. O cabo de madeira também está muito bom dela, olha, a textura do cabo de madeira. Os reflexos bacaninha. Vamos ter também a escopeta aqui de combate. Olha só que louco essa escopeta de combate aqui, olha. Olha só o design desta arma, olha só. Tem a mira aqui em HD, tudo bem texturizado, olha só esse design também, só encontra nesse pack. Não vi nenhum outro pack com essa arma, até o momento. Olha, show de bola, o detalhe da Hello Kit, o cromo refletindo. Essa arma aqui, essa... Essa aqui eu achei muito louco essa daqui, mano. Olha só. Cadê a arma? Show de bola, muito show. Muito refletiva elas. Vamos ter também a MP5, também. O símbolo da Hello Kit já está aqui na lateral, olha. Os detalhes ali. Está bacana também. Aqui no pente, a textura é muito boa. Olha o detalhe da Hello Kit. Bem legal. Silenciador está perfeito a textura. Essa daqui é SMG MP5. Olha aí, o detalhe dela. Ela fica aqui na mão dela, né? Temos também a M... Aliás, essa daqui é a K47. Olha só a estrutura da K47, em HD também. A perfeição da mira. Tudo adaptado. O símbolo aqui da Hello Kit, aqui do lado. Representando o Hello Kit. Olha a mira aqui, olha. Olha essa mira. A laser em cima da arma. O detalhe da mira laser. Está até aceso o laser ali, vermelhinho. Muito show, muito bem detalhado. Olha aqui, olha o laser. Olha o laser. Tem tudo na arma, olha. De tão detalhado que ela está. Olha a mira, olha só que legal. Deixa eu tentar matar aqui o mosquito da dengue. Eu acho que morreu, olha. Sumiu. Matou. Show de bola essa mira, olha. Essa mira está da hora. Estrutura da arma, tudo. Bem legal aí, olha. Muito bom, muito bom. Temos também a M4. Olha só, a M4 é mais curtinha, mas também potente, olha. Também está muito bem texturizado. Telescópio em HD, tudo, olha. Olha só. Show de bola, olha só a estrutura. Símbolo da Hello Kit aqui na lateral. Totalmente cromada a arma. Interagindo com o sol. Olha aqui a mira, olha. Gratilho. Esse telescópio aqui, a lente está bem real, hein. A lente do telescópio vermelho, olha, está bem real. E a última arma é a Sniper. Olha que show essa Sniper aqui, olha. Olha só que louco. Gigante, olha. Texturas em HD. Olha o design da arma, o telescópio aqui. Gigante. Telescópio gigante. Olha o tamanho do... Do silenciador. Também em HD, redondinho. Perfeita a textura, tá? Também. Símbolo da Hello Kit aqui no Paint. Essa Sniper aqui, olha. Está show de bola. Show, hein. E a mira da Sniper aí, olha. E é isso aí, galera. Quem quiser um pack de armas Hello Kit totalmente cromadas, pode estar baixando aí de boa. E instalando aí no seu GTA aí sem preconceito nenhum. Serve para homem ou para mulher, não tem essa frescura aqui. E olha aí, de noite como elas interagem, olha. Principalmente essa faca aqui, que eu achei muito louco o design dela. Bem refletivo, olha. E não esquecendo que o total são oito armas. Olha aí que legal. Beleza então, galera? Então, fui!